Oi, galera! Estamos usando aqui continuidade, né, as aulas. Hoje a resolução de exercícios, de soluções, então vamos lá. A gente introduziu soluções e na próxima aula, né, a gente vai entrar com alguns cálculos também. O que é uma solução química, né? As soluções estudadas em química são misturas homogêneas que apresentam uma única fase de duas ou mais substâncias, sendo substâncias que dissolvem é chamada de soluto e a outra chamada de solvente. Por exemplo, misturamos uma pequena quantidade de sal e água, o soluto será o sal, o cloreto de sódio, o NaCl, a água será o solvente. Então a gente sabe só que a solução química é uma mistura homogênea, né, de uma única fase. E a gente, o exemplo é água e açúcar, né? Ali no açúcar, ele é dissolvido, o açúcar que tá menor em quantidade é o soluto e o que dissolver é o solvente. Isso é uma solução química. Misturamos para a segunda questão. A mistura que apresenta íons formados a partir do processo de ionização ou dissociação é classificada em solução concentrada, solução insaturada, solução eletrolítica, solução não eletrolítica, solução saturada. A gente está falando sobre íons. Se a gente está falando sobre íons, a gente tem uma solução eletrolítica, né? Como é enunciado, indica uma mistura que possui íons, logo traz-se uma solução eletrolítica. Isto é, aquela que apresenta um íons resultante de ionização ou dissociação de espécie no solvente, tá? Qual a diferença entre solução saturada, insaturada e supersaturada? A solução saturada é quando contém uma determinada temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido exatamente igual ao coeficiente nessa mesma temperatura. Então, vamos dizer assim, como se fosse a quantidade certa. A insaturada é quando contém uma determinada temperatura, a quantidade inferior de soluto ao coeficiente a essa temperatura. Então, o dissoluto tem inferior na saturada, né? Vou mostrar a quantidade certa. Insaturada tem inferior e a supersaturada. Quando contém uma determinada temperatura, uma quantidade de soluto dissolvido superior ao coeficiente de solubilidade. A substância é essa temperatura. Gente, um exemplo de supersaturada é se você pegar um copo d'água e colocar muito açúcar. Tem uma hora que ela não consegue mais dissolver aquele açúcar. Então, ela supersaturou aquela solução. A gente tem a quantidade ideal, tem a quantidade inferior e quando a gente supersatura, né? Então, essa é a diferença. O que é uma substância colóide? Quando adicionamos o solúten ou o solvente, damos a origem a três tipos de sistema. Soluções, suspensões e colóides. Em um sistema, quando as partículas são muito pequenas, não podemos ser vistos a olho nu e dizemos que é a solução coloidal e colóide. Então, substâncias colóides são aquelas que a olho nu, ela é homogênea, mas a microscópio, ela é heterogênea. Um exemplo disso é o sangue, a maionese, a cola, a espuma, tá? Definindo solução colóide é a solução em partículas dispersas. Tem um tamanho de comprimento de 1 a 100 nanômetros, denominados de partículas colóides. Considere o sistema apresentado a seguir. Creme de leite, maionese, óleo de soja, gasolina, poliestireno expandido. Destes são classificados como sistemas coloidais. Quais são? Creme de leite, né? Maionese e poliestireno. Por quê? Porque a olho nu é homogêneo, mas a microscópio, ela é heterogênea. Outros sistemas podem ser classificados como soluções homogêneas, por não possuir partículas de suspensão. Então, a olho nu, ela é homogêneo, né? A maionese, mas a microscópio, ela é heterogênea. Turma, essa foi a aula de hoje. Alguma dúvida? Pode entrar em contato comigo e muito obrigada pela participação. Tchau, tchau. Tchau.